Essa banda é a Lira Musical Orsena, foi fundada assim, aqui tinha um vereador, ele foi vereador aqui, aí então o pessoal dele era, vocês devem conhecer esse pessoal, que era o Genevieve Manuel, ele foi vereador aqui, você conhece a viúva dele aí, Zé Lica, morava na praça, você lembra disso não? Bom, a filha dela é casada com um que foi guitarrista meu, de conjunto aqui, com José Soares, José Soares é professor de inglês, você conhece muito, né? Então, o gênero dele, foi guitarrista meu, e ele é bom violonista, tá comigo até hoje. E nessa ocasião, aí a mulher do Genevieve, que era do vereador, ela era de Pirinópolis, e se sabe que Pirinópolis é uma cidade antiga, e a música, lá, todas as pessoas de Pirinópolis têm influência musical, né? E ela veio de lá, ela tinha, tem, tinha não, tem até hoje banda muito boa, Pirinópolis, então ela mora aqui, mas então nessa época, tinha a irmã dela, falou, ó, podia criar, tinha o Luizico, Luizico, era companheiros de serenata meu, hoje ele tá na cadeira de roda, né? Sofreu um infarto violento, nunca mais saiu da cadeira de roda. Ele vive ainda e já faz muito tempo. Então, a Zé Lica falou pra mim, Clói, vamos ver se o Genevieve vai apoiar, nós vamos fazer um projeto e pôr na Câmara, vão ver se o vereador vai apoiar a criação de uma banda musical aqui. E foi feito esse projeto e pôs na Câmara. E foi aprovado. Foi aprovado, porque o negócio tá aprovado, é só comprar os instrumentos. Vamos andar buscar um maestro que tava morando em São Miguel do Araguaia, com o nome Max Melácio, o nome dele, né? Aí tinha um outro, o, 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 o influente também, ele era, ele era, acho que era coletor, não sei, foi, o Max Melácio é coletor na, no São Miguel do Araguaia. Aí, pôs, vamos buscar o, 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 o Max Melácio lá no São Miguel, é um grande maestro, foi um grande maestro, comandou banda até no Rio de Janeiro, banda de corpo naval, né, banda. Então, ele comandou essa banda lá no Rio de Janeiro, em Minas. Ele era um grande maestro, então, traz ele. Então, fala, agora só se quer pegar um caminhão dentro e levar em São Paulo pra trazer, comprar os instrumentos lá. A prefeitura ceseu os instrumentos. Você viu falar aí no outro prefeito que tinha aqui a Luiz de Oliveira? Viu falar, né? Então, Luiz de Oliveira era o prefeito nessa época, né? Então, falou com ele, falou, não, pois não. Vamos ceder o dinheiro aí pra comprar os instrumentos em São Paulo. Até o próprio Luiz de Oliveira foi lá, com mais um outro companheiro, pra comprar os instrumentos. Comprou 21 instrumentos lá em São Paulo. Aí, eu perguntei a um outro maestro aí, falei, olha, pra começar uma bandinha pequena, quantos instrumentos devem fazer? O rapaz falou que ele também era colega meu há muito tempo, e eu tinha tocado muito junto, e falou, olha, 21, 20 músculos dá pra começar. Então, a Luiz de Oliveira foi em São Paulo, e lá comprou os instrumentos, trouxe 21 instrumentos, né? Pra começar uma bandinha. Aí, foi lá em São Miguel do Araguaia, trouxe o Marcos Melado. Não? Marcos Melado, né? Coletor. Ele chegou aqui e já foi colocado, já, na prefeitura, pra trabalhar, né? Na coletoria. Então, foi mostrado pra ele, falou, Marcos, né? Quer que reúne os músicos aqui, os que já toca, e alguns que ainda não toca, pra até interar um número necessário pra formar uma bandinha aqui. Aí, então, chegou aqui e convocou. Aí, indicaram que era eu que era o primeiro, né? Falou, Marcos Melado, ele é o primeiro. Ele que conhece tudo aí de música por aqui, já toca há muito tempo. Então, convocou primeiro eu. Aí, eu fui buscar os outros que eu conhecia também, que já tinha começo de música, né? Aí, então, reuni uma turma aí, rapaz, e treinamos. E entramos em treinamento. Aí, nessa época de treinamento, a gente foi reunindo outros que apareciam com vontade de entrar. Aí, então, fazia a mesma coisa. Um teste pra ele, pra ver se ele tinha tendência pra isso, né? Tava bom, tinha tendência, entrava na turma. E fizemos um... A nossa perspectiva é tocar no primeiro evento que fosse acontecer aqui, pra nós estrear aqui. Sabe quando nós estreamos aqui, em qual lugar? Foi na inauguração da primeira agência do Banco do Brasil. Nós tocamos o primeiro dobrado. Composição do maestro que estava... Que pegou pra educar os mozgos, né? Então, ele escreveu um dobrado intitulado Nome do Prefeito. O dobrado era intitulado Luís de Oliveira. E esse dobrado foi tocado... A primeira coisa que nós tocamos foi esse dobrado. Na inauguração da agência do Banco do Brasil, aqui. E eu até não tocava clarineta, não. Ainda não tocava clarineta. Aí, o Marco Melavé era clarinetista, e muito bom clarinetista. Ele falou, olha, eu preciso de um clarinetista que toca comigo. Porque eu posso arrastar a banda, arrastar os músicos, mas eu tenho que ter um companheiro que ajuda eu a arrastar. Eu falei, mas o Marco Melavé, eu nunca pus uma caneta na boca? Ele falou, não, mas você dá conta. Você dá conta. Aí, ah, mas o negócio aí, né? Não, mas você dá conta. Eu falei, bom, então me dá essa caneta aí. Ele falou, olha, falta 15 dias para nós inaugurar a agência do Banco do Brasil. Falta 15 dias. Leva essa caneta para casa e vai treinar. Esse dobrado aqui, olha, a partitura. Agora, a música eu já sabia. Porque ele já tinha ensinado um trompetista. Que esse ficou como o primeiro trompetista da banda, né? Então, eu já tinha ensinado ele. Aí, o Marco Melavé falou, olha, você que assinou um trompetista, toma essa partitura e vai treinar. Olha, quando foi no dia da inauguração do Papel, eu toquei ao lado do maestro. Toquei a segunda clarineta ao lado do maestro, né? Ele achou mal demais. Poxa vida, eu sabia que você era tão fácil assim para aprender clarineta. Falei, pois é, eu tentei, né? Mas deu certo. Aí, pronto, dessa hora em diante começou. Agora, nós foi só treinar. Outro dobrado, outro dobrado. Nós foi só treinando. Daí, um dia nós estávamos com um repertório grande. E já tocava todos os eventos da prefeitura aí. Nós já saímos para tocar, né? E assim que surgiu a banda Lyra Musical Orsena. Assim que surgiu.